Olha, uma pessoa muito sensata é o meu próximo convidado. Vais adorar-me, não? Tu vais adorar-me. O meu próximo convidado formou-se na Alemanha e República Checa. A sua tese sobre o atirei o pau ao gato, um clássico, já influenciou tantas pessoas que ele próprio decidiu fundar uma igreja. A Igreja do Gato Crucificado ao Terceiro Dia. Conosco, e recebam com um enormíssimo aplauso, o maestro António Raminhos de Almeida. Bom, bom, mas você está com uma espécie muito diferente. Oi, Unas. Digo, Unas. O Unas. Ah, Unas, já é outro. Vocês estão sempre a mudar. O pior que eu. Ora bem, temos aqui alguém que se formou na Alemanha e na República Checa, que, porquê, pergunto-me eu, porque têm as melhores escolas de música? Porque têm as melhores casas de alterno, mas pronto, é nelas que eu me inspiro para a música e que vou para a escola de música a seguir. Eu saio das casas de alterno e vou para a escola de música. Está a perceber? Porque é importante para espalhar, é lá que nós conseguimos espalhar a Ralf Stein, Rostenstein, do Atirei o Pau Gato. Peço escuta que tu, entrou qualquer coisa aqui. A Ralf Stein será... A Ralf Stein... A Ralf Stein... A Ralf Stein! Isto vai do... Toda a gente tem uma. Não tem... Nunca viu a sua. A alma. Estou a falar da alma. É a alma do Ralf Stein. Como é que... Aquela senhora também tem o Ralf Stein ali ao rubro. Está aos saltos. Está. Como é... Sr. Mestre, como é que surgiu esta ideia de fundar a igreja? Olha, estava eu na Alemanha, na Universidade de Kinder de Elis, onde me formei. Kinder de Elis. Não sabe onde fica? Não estou adentro. Fica ao lado da grande escola Toblerone. Ah, Toblerone. Sim, sim, sim. Estava lá quando comecei a espalhar a mensagem de que a letra do Atirei o Pau Gato caba em qualquer música. As pessoas não acreditavam, mas a verdade é que houve pessoas que se curaram de doenças e tudo. Houve uma mulher casada que não conseguia engravidar e conseguiu. Ui! Mas graças ao pau, ao gato? E ao pau do bombeiro. Ah. Pronto. Temos várias celebrações, a nossa igreja, temos a procissão da Nossa Senhora dos Arranhões. Por exemplo, nós não temos hóstias, temos bolas de pelo. Ah. É bolas de pelo. Corpo do gato. Sim. E rola a bola de pelo. E eu estou aqui, eu decidi vir hoje, eu já não venho a cá há muito tempo, porque o seu convidado é um ateu. Calma, calma, calma. O seu convidado é um ateu nesta matéria. Não é nada. Não acredita e eu vou provar o contrário. Eu quero ouvir um aleluia. Aleluia. Eu quero ouvir um miau. Miau, miau. Eu quero ouvir um fff. É um fff. É um fff. Aquela senhora, sigo mais qualquer coisa. Falei no fff. Bom, e para além disso, o seu convidado é um ateu e eu ouvi dizer que o seu convidado é um terror. Não, não, não. Nós já falámos disto, não é Manel? O Manel já foi, já foi uma pessoa menos, enfim, menos querida nesse sentido, mas não, ele é um coração, tem um grande coração. Tem um grande coração porque como o dos concorrentes. Por isso é que ele tem um grande coração. E para provar que a minha teoria funciona, eu tenho aqui, está a ver aquele boião? Ah, está ali o boião. Manel, importa-te tirar aí o boião? Sim, nós temos aí uns papelinhos, não é? Pronto, esse boião tem 10 papelitos numerados de 1 a 10 e cada número corresponde a uma música que eu não conheço. Ok. E o Manel vai tirar um papel e vamos ver se isto funciona ou não. Ok, Manel. Tira um papel, por favor. E há um número, não é? Que número é esse? Talvez. Faixa 10. Faixa 10. Ok, vamos escutar então o que é que será a faixa 10. Sério? Ah. Isto é Adel. Adel. É Adel. É Adel. É Adel. Sabe que a Adel faz muito lembrar uma gatinha que eu tinha. Ah, que é bonitinha, fofinha. Não, também devia morrer atropelada. Os dois. Ouça, mas está a ouvir esta música da Adel? Você acredita que está para fazer com a tira para o gato? Não sei. Repare bem, como dá. Menta lá aí, se faz favor. Pode. Atirei para o gato Atirei para o gato Mas o gato não morreu Dona Dona Chica Dona Chica Assustou Descobro que o gato o der Olha agora. Atirei o pau o gato Está bom, está bom, está bom. Está bom, está bom. Espetacular. Espetacular. Espetacular, mestre. Espetacular. Está surpreendido ou não está? Onde é que saiu isto para quem? O Manel tem mais a ver com o gato do que as pessoas pensam porque o Manel quando não gosta de uma música ou não gosta de um concorrente faz exatamente a mesma cara que os gatos fazem quando não gostam de um cheiro que é assim, que gato tem. É a mesma coisa. Outro papel, se faz favor. Vamos ver que número é que sai agora? É o 3. É o 3. 3, o que é que será o 3? Vamos ouvir? Lá. Justin Bieber. Justin Bieber. Sabe que eu tenho muito a ver com grande parte das fãs do Justin Bieber? Como assim? Tal como eu, a maior parte das fãs nunca teve o período. Mas a elas isso vai acontecer no dia. Vamos experimentar. Dá para passar um bocadinho só para eu ouvir que eu tenho que apanhar o tom só para ouvir? Ok, pode pôr de início. Para bem como isto funciona. Tirei-lhe o pau, o grato, mas o gato não morreu. Dona Chica, susto-se com o berro que o gato deu. Dá para fazer o resto e tudo, quer ver? Senta-a, relaxa, minha neve em uma pulga mordeu-lhe o pé. Ou ela chora, ou ela grita, pulga maldita. Dá-me andar! Estudo verga surpreendido, não é? Dá-me andar. Por fim, para terminar, mais em número. Para terminar. Maral, por favor. Vamos terminar com o número? Seis. Seis. O que é que será o seis? Esta é muito difícil. Agora que estás instalado. Tem que achar que as dúvidas. Mete. Vamos ver se não dá. Mete aí. Vamos embora. Quer ver? Não, não. Pera, desculpa. Mete lá de novo. Tenho de apanhar o tom. Tem que sentir muito. Olha agora. Atirei o pau, gato, 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 gato. Atirei o pau, gato, 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 atirei o pau, gato, gato, atirei o pau, gato, mas o gato não morreu. Não vai ficar sustoso, cobrou-te o gato, Se está da gaminé, vai uma puga, mordeu o pé. Ou ela chorou, grita, vai se embora por cá, maldita. Atirei o pau, gato, 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 gato,